Olha só, a gente recebeu um vídeo falando em Natal, né, do Wilson Watanabe. Olha só, um show de fogos que ele acompanhou com a família, bem animada, uma festa que eu vou contar onde. Foi no Parque do Japão, ele mandou esse vídeo pra gente. Porque o Parque do Japão, que fica ainda mais bonito nessa época do ano, recebeu um visitante ilustre ontem à noite, Papai Noel. Ele e a Mamãe Noel foram até lá pra abrir oficialmente o Natal no Parque. Que dessa vez, mais uma vez, né, ganhou iluminação especial. Ainda era dia quando o povo chegou e lotou o parque, esperando que a noite chegasse também. E quando ela veio, trouxe junto o Papai Noel, acompanhado da Mamãe Noel. Visitantes ilustres que abriram a magia do Natal no Parque do Japão. As luzes dos enfeites espalhados pelo jardim finalmente se acenderam. E no céu, a queima de fogos iluminou a fantasia das crianças. Quando você vê todas aquelas luzes no céu, o que que te lembra essas luzes? Estrelas. Teve gente que veio pela primeira vez. Eu moro aqui há 64 anos, eu nunca tive a oportunidade de vir aqui. Nunca. Verdade. Nunca teve, coitada. E agora que viu essa beleza? Agora vem, eu vou vir direto. A coisa mais linda que a gente fez. Para completar o brilho da noite especial, teve música, com os arautos do Evangelho e com o coral jovens de ontem, uma festa de sons e luzes que fez brilhar os olhinhos dos pequenos e dos grandões também. Emociona. O pessoal caprichou. A gente vê que todo mundo se reuniu aqui. Encanta todos nós. Você vai querer ver quem agora? Papai Noel. E foi para ver Papai Noel que essa fila enorme se formou. Adultos e crianças que vieram para encontrar bem de pertinho a magia do Natal. E se aqui a fantasia vira realidade, por que não pedir alguma coisinha, um presentinho que seja? Um carro de controle remoto. Alguns trouxeram uma pequena listinha. Eu pedi uma mesa de pingue-pongue, um basquete e uma bola. Ixi, tudo isso, três presentes. Sim. Muito pedido. O Papai Noel vai ter muito trabalho esse ano. Todos que vieram na noite iluminada do Parque do Japão já ganharam um presente. O encantamento, que alegra os olhos e o coração. Nunca vi uma coisa mais linda que eu vi hoje. Gostei de ver, show de bola. Agora curti o Parque Iluminado. Agora só eu curti, né, tirar as fotos. Tchau. Tchau.